Olá, lucros! Tudo na paz? Bem-vindos ao canal! Mais um vídeo de GTA Online 5, pessoal, beleza? E o vídeo de hoje é pra você que gosta de Lamborghini, mas tá com caixa meio baixo, tá com pouco dinheiro. Você vai gostar bastante do carro que a gente vai fazer hoje. E galera, se você gosta de Lamborghini e não viu a personalização desse Zentorno aqui, olha que carro animal, eu tô deixando aqui o link na tela, aí vocês dão uma conferida depois, beleza? Bora pro carro de hoje! E olha só o carro que nós vamos fazer hoje aqui no canal, galera. Uma outra Lamborghini, né? Um outro Pegasso. Esse aqui, no caso, é o Pegasso Vaca, galera, beleza? Esse carro aqui, ele é fortemente baseado no Lamborghini Galardo, tá bom? Alguns de vocês aí comentaram sobre ele no vídeo que eu fiz a garagem só de Lamborghini. Se você não viu esse vídeo, o link tá aqui na tela, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês onde que a gente compra esse carro. Ele fica na Legendary. E pessoal, esse carro custa 240 mil dólares somente. E vocês não vão acreditar, esse carro é da categoria Super. Exatamente, eu não tô brincando, é da categoria Super. Beleza? Bora dar uma customizada nele. Deixa o like já pra ajudar a Play High. E se você não for inscrito, considere se inscrever. Beleza, pessoal? Esse carro aqui é um carro que foi lançado junto com o jogo em 2013, tá? Então ele não tem um nível de customização muito forte, tá? Então pode ver que a gente tem aqui a gaiola, né? Interna. Mas não troca os bancos. Não que os bancos sejam feios, tá? Mas tem a gaiola, provavelmente eu não vou colocar, tá? Então vamos upar o resto aqui. Freios de corrida, tá bom? Motor, esse é o nível 4. Escapamento. Nós temos... Vamos dar uma aceleradinha aqui pra gente poder ver melhor. Esse aqui que fica um escapamento quádruplo, né? Mas acho que eu prefiro o original, galera. Beleza? Vamos lá. Capô, temos o de carbono. E é uma pena porque isso aqui me incomoda muito, ó. O farol, a linha do farol com o capô, tá? Então eu vou acabar não colocando. Perfeito? Luzes. Faróis de xenon. Tá certo? Vamos lá. Placa. E galera, esse carro aqui vocês vão ver que a gente pagou 200 e poucos mil. E a gente não vai gastar nem 300 no total pra mexer nele inteiro, tá? Então aqui, spoiler, nós temos um pequenininho. Temos esse outro aqui que é maior. Podemos colocar esse aqui que é de carbono. Esse carro tem bastante parte já de carbono, tá? Suspensão. Vamos colocar ali competição. Transmissão. Vamos colocar a de corrida, tá certo? Turbo, é claro que sim. Nós temos rodas, tá? E a gente vai ver depois. As janelas. Janela, eu acho que a gente pode colocar uma película escura aqui. E galera, vamos aqui pras pinturas, que eu quero mostrar uma coisa pra vocês. As pinturas desse carro aqui, várias, ficam muito legais, né? Então o próprio branco, igual eu tenho um desse na garagem, tá? Eu acho que é muito legal. Cores escuras como o preto, tá? Por isso que eu acho legal o vermelho, fica muito bom, tá? Então tô dando dicas aqui pra vocês, pessoal. Porque como é um carro barato, eu acho que todos vocês tem que pelo menos fazer um desse, tá? Outra cor muito legal é essa cor aqui de Lamborghini, né? Cadê? Ó, aqui ó, o verde lima, tá certo? Muito legal também. E os azuis, né galera? Hoje eu vou no laranja, tá pessoal? Vamos no laranja, que eu acho que é uma cor bem de Lamborghini aqui, tá? A gente vem aqui, muda o perolado. Tá no perolado ouro, a gente pode colocar um creme, tá? Que fica um pouquinho mais... Tá vendo que dá uma destacada aqui? No carro? Tá certo? E agora, pessoal, vamos escolher as rodas. As rodas eu vou colocar o Astro Forjado, tá pessoal? Que vai ser o item mais caro, na verdade, da customização do nosso carro. Custa R$34.500. Fica aqui no modelo pista, tá certo? Eu acho que essa roda aqui lembra bastante as rodas da Huracan, tá? Apesar de ser um Lamborghini Galardo, mas acho que combina bastante aí com o Lamborghini. A gente joga a cor preta aqui, olha só que beleza, tá? Vamos só ver se eu vou colocar preta ou preto carbono. Vamos de preto carbono, tá? Acho que combina mais com o retrovisor de carbono, essa parte aqui de trás de carbono, o aerofólio de carbono, então vamos de preto carbono. Beleza, pessoal? E agora, vamos ver como é que ficou lá fora. Olha aí, galera! O nosso Pegace Vaca! Sinceramente, isso aqui parece um carro de duzentos e poucos mil. Pô, isso aqui é bem legal, galera! Tem muito carro aí que não é tão legal quanto esse daqui e custa muito mais. Igual eu falei, hoje é o vídeo pra você que gostaria de gastar pouco e queria ter um Lamborghini, tá? Então vamos dar uma voltinha pra falar desse carinha. E como eu havia dito aqui pra vocês, ó, aqui no canto direito, ó, a categoria é super, tá vendo? Pegace Vaca, super! Beleza? Vamos lá, vamos aqui sair da propriedade. Estamos aqui numa casinha bem bacana, né? Imagina que legal se desse pra gente comprar esse tipo de propriedade aqui no GTA. Seria muito legal, né? A gente consegue comprar propriedades, mas não assim tão grandes, né? Pessoal, vamos falar um pouquinho desse carinha aqui que a gente tá dirigindo, esse carro que é super barato, tá? Então, primeiramente, vamos falar do som, tá? Ele tem um som bem similar ao Zentorno, tá? Que é um veículo aí que nós estávamos andando no começo do vídeo, tá certo? Que é um carro bem legal, inclusive, né? Um dos meus Lamborghinis favoritos aqui do game, tá? Ele não, não sei, né? Se ele não tá fazendo o pipoquinho, deixa eu só ver uma coisa. É, ele tá fazendo o pipoquinho aqui só parado, mas na troca de marcha não tá. Isso muitas vezes é por conta do escapamento original, tá? Às vezes aqui no GTA o carro só faz o pipoco no escape quando a gente troca o escapamento, tá? Nesse caso aqui ficou original. O som do motor é legal, tá? E tem o somzinho da turbina ao fundo, tá? Então, assim, mas galera, vamos lembrar que a gente tá falando de um carro aí que foi lançado junto com o jogo em 2013, tá? Então a gente não espera nada dele. Nível de personalização, pessoal, horrível, né? Vamos ser sinceros, não dá nem pra trocar os para-choques, nem tem estampa. A gente, no máximo, consegue aí trocar o capô, que a gente não trocou. Colocar a gaiola dentro, que eu não acho que seria tão legal, tá? E o aerofólio traseiro aqui tem dois modelos. Mas eu acho que, inclusive, a gente foi muito feliz aqui, por exemplo, tendo pintado ali de laranja. Porque, ó, a gente consegue combinar com o interior aqui, que também é laranja, tá? Tem o... O negocinho aqui no... A costura, né? Do banco aqui, os relógios, tá? Então, assim, é... Não é o interior mais bonito, igual eu falei, o interior do carro de 2013. Mas fica harmonioso, né? E o carro em si lembra bastante um Lamborghini Galardo, né? Como vocês podem ver. Então... Eu acho que isso é bem legal, tá, pessoal? É um carro que, querendo ou não... É um carro de rico, né? Na vida real. Apesar de aqui no GTA ser um carro de pobre. Mas eu acho um carro bem legal. Eu acho que é um carro que fica bonito aí em qualquer garagem, né? Olha essa cor aqui no pôr do sol. Que legal que fica, né, pessoal? E, bom, vamos falar de desempenho. Então, vamos lá, galera. Esse carro aqui, ele é da categoria Super, porém, ele não anda tanto, tá? Ele anda, na verdade, mais como um esportivo. Mas, igual eu falei, vamos relembrar aí. Nós estamos falando de um carro de duzentos e poucos mil. Eu acredito que a gente nem tenha gasto, sei lá, trezentos mil pra montar esse carro do jeito que a gente tá aqui, tá? Então, o que acontece? A velocidade final dele não é boa, não é compatível com os outros Supers, né? Talvez Supers de 2013, né? Nós estamos em 2022. Ele faz até que curva bem, mas porque ele não pega tanta velocidade, tá? E a aceleração dele também, tá? A aceleração é tração traseira. Então, ele acaba demorando um pouquinho aí pra sair quando ele tá parado, tá? Mas, mais uma vez, pessoal, lembrando aqui o valor que a gente pagou nesse carro, tá? A gente pagou menos de trezentos mil aqui nesse Lamborghini, tá? Que é muito presença aqui, ó. Que é muito bonito, tá? Olha que legal aqui, galera. Ó o laranjão aqui, combinando com o pôr do sol, tá certo? Então, pessoal, aquela pergunta que a gente sempre faz. Se vale ou não a pena? Na minha opinião, vale a pena sim, galera, tá? Porque é um carro muito baratinho, mas é um carro presença. É um carro aí que vai ficar bonito na sua garagem. Claro, você pode usar ele, né? Mas, como é um carro velho, tem gente que não gosta de usar carro velho no GTA. Eu não tenho problema nenhum, pra ser sincero. Mas, de qualquer maneira, se você tiver uma garagem só de Lamborghini, igual eu mostrei aí no começo do vídeo, quem ainda não clicou, não esqueça de voltar e clicar. Eu acho que ele combina muito bem com a coleção. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de deixar o seu like, os seus comentários, a sua sugestão para o canal. Beleza, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus